Música Pouçação, gente, ritmo, trabalho, beleza, energia, dia e noite, 24 horas. Esta cidade não para e nem pode parar. Música É por isso que a Prefeitura do Rio inaugura o Centro de Operações Rio na Cidade Nova. Música O Centro de Operações Rio será um moderno centro de tomada de decisões com 215 pontos de atuação e que funcionará 24 horas. Música Tudo equipado com a mais alta tecnologia. Música O objetivo do Centro de Operações é auxiliar a cidade na operação do seu dia a dia e também no planejamento de grandes eventos e em situações de emergência, como grandes chuvas, acidentes de trânsito, apagões e deslizamentos. Música Música Para a operação do dia a dia da cidade, as informações de todos os órgãos municipais e concessionárias conectados ao centro estarão sendo transmitidas no telão. Todas essas informações serão transmitidas e monitoradas durante 24 horas. As cores verde, amarelo e vermelho indicarão a relevância dos pontos críticos da cidade. Música Quando alguma anormalidade for detectada na cidade, é aqui, nesta sala de crise, que a operação será decidida. Esta operação será repassada a uma equipe de jornalistas do Centro de Operações e as informações serão transmitidas à imprensa através de todos os suportes e tecnologias de comunicação disponíveis. Música E assim, o cidadão estará sempre informado sobre qualquer alteração na rotina da sua cidade. Música O alto investimento em equipe e tecnologia fará do Centro de Operações Rio uma referência mundial no planejamento e operações da cidade. Música Tudo isso porque o Rio não pode parar. Música 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 Música